Aqui é o Pio, trazendo uma dica de matemática pra vocês. Lembra que o Enem gosta muito de cobrar questões que envolvem proporcionalidades entre grandezas? Primeiro, lembra que grandeza é tudo que pode ser medido, não é mesmo? E aí nós temos as grandezas diretamente proporcionais, que é quando uma aumenta e a outra aumenta também, e tem as grandezas inversamente, que é quando uma aumentar, a outra tem que diminuir na mesma proporção, beleza? Tipo, se uma dobrou, a outra tem que cair pela metade. Agora, além disso, seria importante você saber o significado operacional. Grandezas diretamente, lembra? Diretamente relacionam-se por uma divisão, enquanto grandezas inversamente se relacionam por uma multiplicação. Por exemplo, lembra lá na física a fórmula velocidade média é distância dividido pelo tempo? Se a gente não mexer na velocidade, ao aumentar uma distância, você também vai aumentar o tempo praquilo. Tudo isso porque era uma divisão entre eles.